Eu entrei zoando pra caramba. O cara mais sacana do humor, gente, na escolinha do barulho, o Rossini, vocês não acreditam o que ele fazia comigo, não, esse cara não tem coração, não, ele não vai pro céu. Esse aí já tá com, ó, o Rossini já tem um caldeirão prontinho pra ele quando ele chegar lá no inferno, ele, ele, Mageli, rapaz, eu quero, eu quero, eu quero lhe guiar, mas eu não quero ser guiado por você, não, vamos almoçar, e me pegava toda maneira, eu acho que ele pegou uma cartilha de como não, como não, o que não se deve fazer com o cego, só pra ele fazer, me pegou pelo braço, sabe, me puxando, eu, Rossini, filho de uma égua, eu que tenho que segurar no seu braço, então pega aqui, pega aqui. Aí, todo lugar que ele ia, ele tirava um fininho, assim, tipo assim, ele passava e eu ficava, eu ficava com um galo na cabeça, e de sacanagem, não é por falta de não saber guiar cego, não, ele fazia de maldade. Levei muitas vezes Magela do banheiro, então eu sou um dos poucos que viu o tamanho da rola de Magela, eu conheço. E como que você avalia? Eu já vi, e ele, de sacanagem, esse filho de uma égua, depois ele fazia, balançava, ele fazia, venha fechar aqui, eu digo, vai te lascar. Não, mas você que viu, como que você avalia, Rossini? É, meia boca, meia boca, meia boca. Não, mas eu tô falando sabor. Não, eu não cheguei a beijar, não. Como esse podcast aqui é liberado assim? É, pode falar a merda que você quiser, Magela, aqui é liberado. Agora teve uma vez que, tem uma história boa, né, na escolinha a gente não é num hotel em São Paulo, e aí ficamos, dessa vez chegamos de forma, cada um num horário diferente. Quando a gente chegava num horário muito próximo, era legal que a gente ficava esperando pelo outro pra ir na mesma van pra, pra o hotel, né, e aí quando Paulo Cintura chegava, Magela chegava de Belo Horizonte, eu chegava de Vitória, e aí chegava o Eliezer também, vinha no mesmo voo do Paulo. Quando eu via o Paulo, aí eu gritava, Paulo Cintura, você é demais, eu sou sua fã, lembra, Magela? E ele ficava morrendo de vergonha, porra, 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 meu irmão, e aí, meu irmão, para com essa porra aí, meu irmão, para com essa porra. Aí a gente ficou num hotel em andares diferentes, aí no outro dia fomos tomar café, quando eu, abriu a porta do elevador pra mim, tava a Magela dentro do elevador, aí eu peguei no, ele, bom dia, e eu não respondi, né, aí fui lá e peguei no pinto dele, aí ele, Ih, rapaz, bom dia, porra, fala quem é, porra, e eu pegando no pinto, e ele, bom dia, porra, fala quem é, aí abriu, mais uns três andares pra baixo, abriu, entrou o Paulo Cintura, e aí, Rocine, beleza? Eu sabia que era esse filão da puta dele, Rocine, que tava pegando no meu pinto. O Rocine, o Rocine só não é viado de preguiça, porque ele saía do hotel, com quem que você ficava andando de mão dada na rua, lá no meio dos viados lá? Pedro Manso, não. Pedro Manso, eu e Pedro Manso. Ah, é que, ó, atenção, esse vai o cortes do Rocine. Ó, em primeira mão, quero divulgar pra vocês, quando voltar às participações de teatro, vai ter um espetáculo que vai estrear em São Paulo. Tiririca e Pedro Manso vão fazer um espetáculo juntos. Eles estão escolhendo teatro, mas tem que ser um teatro grande. Eu escolhi o nome. Mas eu falei da escolinha, Magela, pra gente relembrar e ver o quanto era gostoso a gente participar da escolinha do Gugu, que era uma coisa que não tinha briga, a gente não teve discussão, não teve briga, não tinha inveja, não tinha nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso?